Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O ano letivo começa na rede pública do Estado na próxima semana e com ele, novas angústias e expectativas aguardam os estudantes. E para quem repetiu de ano? Ou não foi aprovado no vestibular? Como lidar com esse tipo de frustração? Como recomeçar um ano todo de estudos? E quais as melhores formas de estudar? Para falar sobre esses assuntos, nós estamos recebendo aqui no programa hoje a psicopedagoga Andréia Gonçalves. E sempre no início do programa, eu lembro, você pode acompanhar todos os assuntos aqui do programa através da nossa página na internet, através do nosso Facebook, facebook.com.br cidadania.tv Lá você acompanha os nossos assuntos, sugere pautas aqui para o programa e curte a nossa página e fica por dentro aqui do programa. Aguardamos a sua participação sempre através da internet. Muito bem-vinda aqui ao programa, Andréia. Boa noite, bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Então, para começar, eu acho que a gente poderia situar esses estudantes que repetiram de ano, estão começando, e também os pais desses estudantes, vão começar um ano letivo. Como começar esse ano de estudos? Para quem passou por uma frustração, repetiu de ano, como ter esse novo gás para, daqui para frente, encarar esse ano de estudos? É bem importante que a gente possa iniciar esse ano trabalhando com eles muito a ideia do qual foi o motivo do que aconteceu. Eu acho que nós temos uma tríade aí para que a gente possa compreender bem o que aconteceu. A gente tem a escola, a gente tem a família, a gente tem o aluno. Então, entender o motivo. Às vezes é muito simples pensarmos que é somente porque não gosta de estudar. Na verdade, a gente precisa entender isso, é só um sintoma, entender o motivo que acabou resultando numa reprovação ou não aprovação no vestibular. Então, pensar nessa tríade é que vai nos dar a possibilidade de tornar esse próximo ano significativo para esse aluno. Entendendo essas razões, então o aluno poderia se conhecer também e, a partir disso, também traçar novas metas, novos planos. Com certeza, sim. Então, se nós formos pensar primeiro na primeira parte dessa pirâmide, a gente tem a escola. Então, a escola como instituição de ensino, os professores, poder entender o que dificultou o processo de aprendizagem desse aluno, o que dificultou com que ele conseguisse aprender ao longo do ano escolar. Então, a gente entendeu realmente o motivo. O professor entender como se processa a aprendizagem desse aluno, quais são os obstáculos que aconteceram. E, a partir do momento que eu entendo melhor o processo de aprendizagem, eu vou conseguir fazer com que esse aluno melhore suas habilidades cognitivas, melhore suas habilidades neurofuncionais de atenção, de memória e motivação. E a família aí tem um papel importante? Exatamente, fundamental. A família tem um papel crucial na questão da autoestima desse aluno. Então, não é porque um filho está repetindo um ano que a gente tem que pensar, então, ele tem ganhos à frente dos outros alunos, dos demais alunos. Então, ele tem, já que ele já viu a matéria, ele vai ter maior facilidade. Muitas vezes não é o caso. Então, poder dar uma chance para esse aluno poder se conhecer, criar identidade. A família tem que estar próxima em organizar uma rotina, uma rotina de estudo, organizar uma rotina em casa, que interfere diretamente na atenção e memória. Poder organizar um espaço de estudo adequado, um espaço organizado, com boa iluminação. Poder garantir questões para esse aluno, por exemplo, que interfere muito na autoestima. Dizer, olha, já que você está repetindo o ano, então, eu não quero notas abaixo de oito. Ou, tu tem que estudar todos os dias, quatro horas. Ou, viu, vai iniciar o ano e tu vai reprovar. Essas coisas geram ansiedade. E a ansiedade é uma inimiga do processo de aprendizagem. Então, a família tem que acolher, tem que trabalhar com reforço positivo, de valorizar aquilo que o seu filho é bom em fazer. E valorizar os momentos que ele faz o movimento. Essa pressão que a família eventualmente exerce pode acabar prejudicando o resultado durante o ano. Porque, para um filho, frustrar ou ele imaginar que está frustrando o pai e a mãe é algo extremamente significativo. E isso, os sintomas mais comuns que aparecem é a dificuldade de se manter atento, é brancos na hora de prova. Então, estudam, mas aí chega na hora da prova, entra um grau de ansiedade tão alto que bloqueia a capacidade de memória. Então, é trazer esses pais como parceiros desse filho nessa caminhada. E não como um elemento de maior pressão, né? Muitas vezes a família, na ânsia de tentar ajudar, às vezes pode acabar atrapalhando. Claro, porque, na verdade, todo pai, toda mãe quer ajudar, né? Só que medir um pouco esse grau de exigência, o como exigir. É mais dar instrumentos e ferramentas para que essa criança, esse adolescente, consiga atingir todas as suas capacidades do que, muitas vezes, a cobrança. Que acaba sendo, para nós, como psicopedagogos vendo, um fator de muita ansiedade. E acaba aumentando as dificuldades que esse aluno pode ter. Como trabalhar essa relação entre a escola e a família? A família é participativa? A família, hoje em dia, acompanha o processo do aluno na escola? Conversa com os professores ou muitos pais ainda são distantes? O que eu observo na prática é que existe uma busca, assim, ainda... Não é uma coisa que a gente pode generalizar, mas existe muitas famílias que se preocupam em estar próximo a isso e muitas escolas abrem um espaço. Então, a gente não pode pensar que o processo de aprendizagem vai acontecer só dentro da sala de aula. Todos os fatores vão envolver nisso. Então, quando a gente disse lá no início, a tríade é uma escola que entenda como esse aluno aprende, é uma família que consiga dar uma organização de rotina, consiga dar condições de autoestima, de autoimagem e o aluno se conhecer. Aí a gente tem a importância que tem um aluno, seja ele passou por um processo de reprovação ou agora vai enfrentar o vestibular novamente, ter a sua identidade. Então, como eu aprendo? Essa pergunta, assim, o que eu tenho acompanhado nesse tempo de clínica, assim, de apoio às escolas é que muitas vezes os alunos não sabem dizer como eles aprendem. Tem pessoas que aprendem mais de forma visual, que elas precisam registrar por escrito, que elas precisam ter informação visual. Tem alunos que são sinestésicos, tem pessoas que precisam fazer para aprender. Então, fazer resumo, montar esquemas, trabalhar com o quadro branco. Tem alunos que são auditivos, que somente ouvindo vão aprender. O que nós sabemos é que essa geração é muito mais sinestésica. É uma geração que precisa muito fazer para poder aprender. Então, a gente precisa possibilitar esse reconhecimento dessa identidade por parte do aluno. Quer dizer, unir um pouco da teoria com a prática também. Às vezes, parecem elementos um pouco distantes. Exatamente. Porque, assim, muitas vezes eu começo a estudar e aí eu estudo porque alguém me disse que eu tinha que fazer resumo. Eu tinha que escrever. Mas, muitas vezes, eu vou escrever, mas não é a forma como eu aprendo. É, muitas vezes, acessando um vídeo. É pegando vídeo, criando perguntas para que eu possa identificar as respostas. Então, auxiliar esse aluno a saber como ele tem que estudar. Porque, muitas vezes, as pessoas, quando pensam em aprovação no vestibular ou na escola, se pensa na quantidade de estudo. O grande segredo não está no quanto tempo eu estudo. O segredo está no como eu estudo e quando eu estudo. Pois é, como estudar? Existem dicas ou qual a melhor maneira da pessoa se organizar em casa para conseguir estudar de forma mais efetiva? Tá, acho que a primeira coisa é a gente poder pensar assim. Muitas vezes, o que dificulta o processo de estudo e de aprendizagem? Uma lacuna que acaba acontecendo entre a intenção e o comportamento. Então, eu vou iniciar o ano agora e penso assim, não, esse ano eu vou estudar todos os dias de tarde. Eu vou começar estudando quatro horas todos os dias. Então, eu tenho uma intenção de que esse ano eu vou estudar. Mas eu crio metas tão amplas, tão grandes, que eu não consigo atingir. E aí eu me frustro e acabo, ah, já que eu não estudei hoje, então eu não estudo amanhã. E aí eu não consigo modificação de comportamento. Então, para que não tenha lacuna, a família, a escola, junto com esse aluno, tem que pensar em criar um plano de ação que seja bem concreto. É como se a gente estabelecesse sinais para que a gente tivesse uma mudança de comportamento. Então, assim, esse plano, ele tem quatro etapas, assim, quatro passos, que a gente mais ou menos poderia pensar. O primeiro é a gente estabelecer metas que são reais. Então, assim, estudar quatro horas depois de um turno inteiro de aula, a gente sabe que não funciona muito. A neurociência já nos traz relatos de que eu não consigo biologicamente manter atento tantas horas de estudo, assim. Então, a gente diluir isso em pequenas horas ao longo do meu turno de estudo funciona mais. Então, metas que sejam bem reais, objetivos a curto prazo. Esse é um dos pontos principais, assim. Se eu, como aluno, penso, o meu objetivo esse ano é passar de ano, eu, automaticamente, o meu comportamento vai ser estudar no final de ano. Então, eu acabo indo estudando no final do terceiro trimestre. E acaba deixando todo o ano letivo passar. Exatamente, porque o meu objetivo que eu tracei foi passar de ano. Quando é que na escola eu sei que eu vou passar de ano? No terceiro trimestre. Então, o nosso objetivo tem que ser curto. Então, para o primeiro trimestre. O que eu quero para o primeiro trimestre, ou bimestre, ou semestre nas escolas, dependendo do tipo de instituição? Qual é o meu objetivo agora, para essa semana? Então, muitas vezes eu escuto relato das famílias que dizem assim, ah, nós organizamos, planejamos uma rotina de estudo. Então, lá no início do ano a gente organizou uma tabela do que você tem que estudar toda segunda, toda terça. mas isso é organizado para o ano inteiro. É claro que não vai funcionar, porque se eu organizar toda segunda eu vou estudar português, vai ter um dia que eu vou ter uma prova de matemática na terça. E eu tinha segunda, então eu já não estudei em segunda. E aí, ou eu fui no médico, teve algum outro compromisso, um aniversário. Não, eu estudei, eu já não estudo mais. Então, os objetivos têm que ser bem a curto prazo. O ser humano funciona assim. Então, eu vou estabelecer o que eu vou estudar. Por exemplo, toda sexta-feira eu sento e planejo a minha semana próxima de estudo. Isso é fundamental.